Um motociclista de 22 anos morreu na avenida Dário Grossi, em Caratinga. Segundo a polícia, a vítima é Quiros Wilmer Dias dos Reis. Ele pilotava uma motocicleta e retornava do horário de almoço quando bateu a moto na lateral de um caminhão. O motociclista caiu debaixo do veículo e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu a poucos metros da faculdade onde Quiros trabalhava. Uma equipe do SAMU chegou e constatou o óbito. O corpo foi removido pelo serviço funerário. O corpo foi removido pelo serviço funerário.